Começa agora diretamente dos estúdios da E.P.A Produções, o programa Melodias Inesquecíveis, trazendo o passado de presente para você. Comunicando, Hernando Ailes, seu amigo de hoje e sempre. Comunicando, Hernando Ailes. Comunicando, Hernando Ailes, seu amigo de hoje e sempre. Em nome do teu filho amado Jesus, aquele que vive e que reina para todos sempre. Amém e graças a Deus. Muito bom dia povo de Deus, olha nós aqui novamente juntamente com todos vocês, meus amados e queridos irmãos, para juntos apresentarmos mais uma edição especial do nosso programa Melodias Inesquecíveis. Hoje atendendo as petições musicais dos meus amados e queridos irmãos. E hoje, iniciando um novo mês agora. É, hoje dia, primeiro de outubro de 2021. Mais um dia que fez o Senhor por isso. Regozijemos-nos e nos alegremos sempre no Senhor. E para você que vai chegar nesse momento, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda e que Deus continue te abençoando grandemente e tremendamente a sua vida. Em nome de Jesus, estamos chegando até o seu lar com mais uma edição especial do nosso programa Melodias Inesquecíveis, atendendo as petições musicais dos nossos amados e queridos irmãos. Muito bem, queridos, agora é 11 horas mais de 17 minutinhos. Para você que acompanhou o programa Família, um projeto de Deus de hoje, você vai continuar conosco aqui em nossa edição especial do nosso programa Melodias Inesquecíveis, atendendo as petições musicais dos nossos amados e queridos irmãos. Muito bem, queridos, e agora vamos para o quadro Peça Seu Hino Preferido. E para você que vai chegar nesse momento, não corra não, crente. Fica conosco até o finalzinho da nossa edição especial do nosso programa Melodias Inesquecíveis, atendendo as petições musicais dos nossos amados e queridos irmãos. E agora vamos para o quadro Peça Seu Hino Preferido. E agora o quadro Peça Seu Hino Preferido, onde você vai pedir o seu louvor e fazer o seu oferecimento. Muito bem, queridos, agora é 11 horas mais de 18 minutinhos, que agora vai virar para 11 e 19. Você está no quadro Peça Seu Hino Preferido. E vamos começar atendendo de início ele, que na semana passada ele solicitou para nós esse belíssimo hino Oliveira Verdadeira, mas vai ouvir com muito prazer com o trio Alexandre Oliveira Verdadeira, que essa vai para o meu querido Gerson Mota. Vamos atender o nosso querido Gerson Mota de São Paulo, que gosta muito deste hino. E voltaremos já com muito mais para vocês. Enquanto isso, vamos chegando, povo de Deus. Vamos chegando e compartilhando e ficando conosco até o finalzinho da nossa edição especial do nosso programa Melodias Inesquecíveis, atendendo as petições musicais dos nossos amados e queridos irmãos. Irmãos, vamos atender o nosso querido Gerson Mota com este louvor do trio Alexandre Oliveira Verdadeira e voltaremos já com muito mais para vocês. Agora 11 e 19. Era uma oliveira Um ramo quebrado Meu jantuseiro Ali foi enxertado Esta oliveira É o meu Jesus Fui nele enxertado Hoje tenho luz Oliveira Verdadeira Jesus Cristo é Ele foi enxertado Eita, meu nome de Senado já chegou já E pronto para ser atendido, claro, já Quase nos minutos finais da nossa edição especial do nosso programa Melodias Inesquecíveis Seu nome de Senado é sua vida grande, muito bom Meu nome de Senado é Santos Cristo é a oliveira Não é rico eu Mas Cristo vive em Deus Já me pusei o grado Não dá frutos bons Mas fiel era eu No meu coração É um belo dia Tudo transformou Eu fui enxertando O meu sábado O meu sábado Foi lhe da verdadeira Jesus Cristo é Ele foi enxertado Através da fé Posso eu Posso eu dar frutos Enxertado Enxertado Triste é a oliveira Não é rico eu Mas Cristo vive em mim Você está no quadro Peça seu hino preferido Aqui na nossa edição especial do nosso programa Melodias Inesquecíveis Atendendo as experiências musicais Dos nossos amados e queridos irmãos Então vamos chegando O povo de Deus E compartilhando E ficando conosco Até o finalzinho Da nossa edição especial do nosso programa Melodias Inesquecíveis E o seu nome já está aqui Já pronto para ser atendido Com muito prazer Aqui na nossa edição especial de hoje Aí é você Vão Neresnato Continua por aqui Vão Neresnato Sim Ele foi enxertado Através da fé Posso eu dar frutos Enxertado assim Isto é a oliveira E não mais vivo E eu não sei Com mim em mim Muito bem queridos Agora 11 horas mais 24 minutinhos Você acabou de ouvir este belíssimo louvor Com o trio Alexandre Oliveira Verdadeira Na qual atendemos nosso querido Gerson Mota de São Paulo Um abraço para você Meu querido Gerson Mota Que Deus continue te abençoando grandemente E tremendamente a sua vida Em nome de Jesus E lembrando aos irmãos Que hoje De 20 até as 22 horas Você não pode perder o programa Olha Eu Aqui Na apresentação de Isaac Ferreira Diretamente lá dos estúdios da Web Rádio Nossa Esperança Você não pode perder Meu querido e minha querida Vai ser bênção de Deus para mim Para a sua vida Em nome de Jesus Hoje de 20 até as 22 horas O programa Olha Eu Aqui Na apresentação de Isaac Ferreira Na Web Rádio Nossa Esperança E falando em hoje Você não pode perder também Hoje o programa Deus é Fiel Na apresentação da cantora Baianinha de Jesus E é claro que ela vai estar te aguardando Das 17 até as 18h30 Adorando e glorificando o nome do Senhor E é claro que você não pode perder Meu querido e minha querida Vai ser bênção de Deus Para mim e para a sua vida Em nome de Jesus Muito bem Recados dados nesse momento Agora 11 horas mais 25 minutinhos Vamos agora dedicar os próximos louvores Agora com Davi Vicente E eu sinto o fuego E também com o conjunto vaso de bênçãos Vencendo o bem Jesus Que essa vai para minha amiga querida Ariana Lima Lá de Barueri, São Paulo Deus continua te abençoando grandemente Minha amiga querida Ariana Lima De Barueri, São Paulo Sempre ligadinha aqui conosco Em nossa edição especial do nosso programa Melodias Inesquecíveis Atendendo as petições musicais Dos nossos amados e queridos irmãos Vamos dedicar esses dois louvores Para minha amiga querida Ariana Lima E voltaremos já atendendo Wilter Rocha Da Web Rádio Rocha Eterna Com o louvor da Caçulinha Laís Moura O hino Espírito Santo Vamos te louvor E voltaremos já com muito mais para vocês Agora 11 horas mais 26 minutinhos Eu sinto um fogo que me está quemando O Espírito Santo me está bautizando Eu sinto um fogo que me está quemando O Espírito Santo me está bautizando Aqui se canta, aqui se ora Se alaba a Dios a toda hora Aqui se canta, aqui se ora Se alaba a Dios a toda hora Hay un camino en la Biblia Que es para ti, para mí Hay un camino en la Biblia Que es para ti, para mí Eu sinto um fogo que me está quemando O Espírito Santo me está bautizando O Espírito Santo me está bautizando Yo siento um fogo que me está quemando O Espírito Santo me está bautizando Aqui se canta, aqui se ora Se alaba a Dios a toda hora Aqui se canta, aqui se ora Se alaba a Dios a toda hora Há um caminho na Bíblia que é para ti e para mim Há um caminho na Bíblia que é para ti e para mim Eu sinto um peito que me está quemando O Espírito Santo me está bautizando Eu sinto um peito que me está quemando O Espírito Santo me está bautizando Aqui se canta, aqui se ora Se liga a Deus a toda hora Aqui se canta, aqui se ora Se liga a Deus a toda hora Um abraço para todos os paraiguanos de Assunção no Paraguai Um abraço para você, minha querida pastora Márcia Gouveia E também meu amado pastor Valcren Eu sinto um peito que me está quemando O Espírito Santo me está bautizando Eu sinto um peito que me está quemando O Espírito Santo me está bautizando Aqui se canta, aqui se ora Se liga a Deus a toda hora Perdão, Paraguaios, meus amados intelectuais A toda hora eu sinto um peito que me está quemando O Espírito Santo me está bautizando Eu sinto um peito que me está quemando O Espírito Santo me está bautizando Aqui se canta, aqui se ora O Espírito Santo me está bautizando Tchau, tchau 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 Tem um sal Um abraço pra você, minha querida cantora Laís Moura Lá de Herculante, em São Paulo Deus continue te abençoando grandemente A sua vida, caçulinha Tira do meu coração O que impede De alcançar poder e unção Dentro de mim Para que eu possa sentir A tua presença Tenho que te obedecer Tenho que ser santa e fiel Espírito Espírito Santo Enche hoje o meu vaso Do teu poder Não deixe que o fogo Que arde minha vida Se extingue e se apague Dentro do meu ser Espírito Espírito Santo Rios de águas vivas Eu quero sentir A filha dos céus As chuvas de graça Que hoje o meu vaso Transbordem o são Espírito Espírito Santo Enche hoje o meu vaso Do teu poder Alô Não deixe que o fogo Que arde minha vida Se extingue e se apague Dentro do meu ser Espírito 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 Santo Rios de águas vivas É o que eu senti Em fria dos céus A chuva de graça Que hoje o meu vaso Transbordem o são Sim Tá bom. Tá certo. Tá certo. Tá bom. Tá certo. Tá certo. Outro pra ele também. Tá. Até mais tarde. Tudo que eu tenho é dele. Adoro somente a ele. O Senhor de tudo é ele. É para ele. Meu louvor é para ele. A glória que eu dou é dele. Minha adoração é dele. Porque também sou dele. É para ele. Adoro somente a ele. Vivo só pra ele. O que eu tenho é dele. A estrela que é ele. Um abraço pra você, minha querida. Mídia Nascimento. E também o seu esposo, o irmão Francisco Roberto, aí de São Paulo. Deus os abençoe grandemente. Em nome de Jesus. E muito obrigado por estarem sempre acompanhando a nossa programação da FA Produções. Se você também é dele, comece a adorar a ele. E da glória é só pra ele. Não ouve só a ele. Adore só a ele. Pois você também é dele. Teu louvor tem que ser dele. Tua adoração pra ele. Porque tua vida é dele. Adora somente a ele. A estrela que é ele. O Senhor de tudo é ele. É para ele. Teu louvor é para ele. A glória que eu dou é dele. Minha adoração é dele. Porque também sou dele. É para ele. Adora somente a ele. Vivo só pra ele. Tudo que eu tenho é dele. A estrela que é ele. Toda a minha adoração. De todo o meu coração. A glória que eu dou é dele. Minha adoração é dele. Porque também sou dele. É para ele. Adora somente a ele. Vivo só pra ele. Tudo que eu tenho é dele. A estrela que é ele. O grande aqui é ele. Eita maravilha de Deus, meus amados e queridos irmãos. Vocês acabaram de ouvir esses belíssimos louvores com a cantora Laís Moura, Espírito Santo. Que essa foi para o meu querido Wilter Rocha da Web Rádio Hoje É Eterna. E você ouviu também na sequência com Mídia Nascimento, A Glória é para Ele. Que essa foi para a minha querida irmã Regina Rocha. Que Deus abençoe grandemente Wilter Rocha e Regina Rocha. E lembrando aos irmãos que amanhã teremos o programa Mulher Virtuosa. No comando da irmã Regina Rocha. Você não pode perder, meu querido e minha querida, amanhã de 8 até as 10 da manhã. Você não pode perder, meu querido e minha querida. Vai ser bênção de Deus para mim e para a sua vida. Em nome de Jesus. Lembrando aos irmãos também. Que hoje das 22 até as 0 horas você não pode perder o programa Peça Seu Louvor Preferido. Claro, com eles, pastora Fraina e também o pastor Ezequiel Celari na Rádio Prisma SP. Você não pode perder, meu querido e minha querida. Vai ser bênção de Deus para mim e para a sua vida. Em nome de Jesus. Muito bem, queridos. Recado dado nesse momento. Agora faltam 16 minutinhos para o meu dia. Vamos agora atender o nosso querido Isaac Ferreira e sua esposa Délia. Com esse belíssimo louvor do J. Neto Retorno. E também, na sequência, nós atenderemos também, e também após o louvor do J. Neto Retorno, nós vamos dedicar o próximo louvor com a Dilson Rossi. Mãos estendidas para o missionário Gilberto Santos, lá de Caraguatatuba, em São Paulo. Um abraço para todo o povo de Deus de Caraguatatuba. Sempre ligadinhos aqui conosco em nossa programação FA Produções. Vamos de louvor e voltamos já já com muito mais para vocês. Vamos lá, 11 horas mais 45 minutinhos. Vamos lá, 11 horas mais 45 minutinhos. Chega de andar por aí Perdido com a ovelha que saiu do aprisco Chega de mostrar-lhe feliz Sorrindo sem graça Todo mundo vê isso Sei que foi preciso voltar Mas do que depressa eu tive que lutar Estava caminhando pro abismo E nessa caminhada eu ia me acabar Por isso eu voltei Voltei, voltei Ao primeiro amor Voltei, voltei Ao primeiro amor O inimigo fez tudo pra me derrotar Dizendo que a igreja não é meu lugar Não acreditei Não acreditei Voltei, voltei Ao primeiro amor Voltei, voltei Por isso eu voltei Voltei, voltei Já vi aqui Quem deu uma curtida Aqui o nosso querido Cantor Valdemir Vieira Bom dia na paz de Cristo Meu querido cantor Valdemir Vieira Deus continue te abençoando Grandemente a sua vida Em nome é Jesus Chega de andar por aí Perdido com a ovelha Que saiu do abristo Chega de mostrar que é feliz Sorrindo sem graça Todo mundo ver isso Sei que foi preciso voltar Mas do que depressa eu tive que lutar Estava caminhando pro abismo E nessa caminhada eu ia me acabar Por isso eu voltei Voltei, voltei Ao primeiro amor Voltei, voltei Por isso eu voltei Voltei, voltei Ao primeiro amor Por isso eu voltei Voltei, voltei Ao primeiro amor Voltei, voltei Por isso eu voltei Voltei, voltei Ao primeiro amor O inimigo fez tudo pra me derrotar Dizendo que a igreja não, não é meu lugar Não acreditei Voltei em você Ao primeiro amor Voltei, voltei Por isso eu voltei Voltei, voltei Ao primeiro amor Por isso eu voltei Voltei, voltei Ao primeiro amor Voltei, voltei Por isso eu voltei Voltei, voltei Ao primeiro amor O inimigo fez tudo pra me derrotar Dizendo que a igreja não, não é meu lugar Não acreditei Voltei, voltei Ao primeiro amor Voltei, voltei Por isso eu voltei Voltei, voltei Ao primeiro amor Por isso eu voltei Voltei, voltei Ao primeiro amor Voltei, voltei Por isso eu voltei Voltei, voltei Ao primeiro amor Por isso eu voltei Voltei, voltei Ao primeiro amor Voltei, voltei Por isso eu voltei Voltei, voltei Ao primeiro amor Por isso eu voltei Voltei, voltei E agora você vai ouvir com o pastor Adilson Rossi, mãos estendidas Que essa vai para o meu querido missionário Gilberto Santos A de Caraguatatuba em São Paulo Receba com muito carinho o meu missionário Gilberto Santos Mãos traduzindo esperança Produzindo bonança No revolto mar Mãos que operam a curar Na infeliz criatura Que está a chorar Mãos que oferecem guarida E a alma ferida Começa a vencer Pois vencem a peleja E sustém a igreja Com todo o poder Mãos que foram feridas Agora estendidas Para abençoar Mãos que atendem o aflito Se estendem ao tão grito Para confortar Mãos que provaram ser fortes Pois venceram a morte Com todo o poder Irmãos que derramam a graça A todo o que passa A todo o que crê Mãos que na galiléia Trouxeram aos lembrosos A purificação Mãos que lá na judeia Ao cego aflito Trouxeram visão Mãos que o irmão de Maria Mãos que o irmão de Maria Que morto já se há Fizeram ressuscitar Estão cheias de glórias E prontas agora Para operar Para operar Mãos que foram feridas Agora estendidas Para abençoar Mãos que atendem o aflito Se estendem ao tão grito Para confortar Mãos que provaram ser fortes Pois venceram a morte Com todo o poder Irmãos Que derramam a graça A todo o que passa A todo o que crê Mãos que derramam a graça A todo o que passa A todo o que crê Muito bem queridos Agora 11 horas mais 53 minutinhos Meus amados e queridos irmãos Vocês acabaram de ouvir Esse belíssimo louvor Com o cantor J. Neto O J. Neto Retorno Que essa foi para o meu querido Isaac Ferreira E também a sua esposa Adélia lá do bairro do Bom Jardim Deus abençoe grandemente Isaac Ferreira e sua esposa Adélia Lá do bairro do Bom Jardim Deus abençoe a todo o povo De Deus aí do Bom Jardim Sempre ligadinhos aqui conosco Em nossa programação Na FA Produções E também você ouviu Com o pastor Adilson Rossi Mãos estendidas Que essa foi para o meu querido Missionário Gilberto Santos Lá de Caraguatatuba Em São Paulo Deus continue te abençoe Grandemente Missionário Gilberto Santos E que Deus te abençoe Tremendamente A sua vida Em nome de Jesus Muito bem queridos Lembrando aos irmãos Que amanhã Teremos a nossa live especial Cada disco Uma história Onde vamos dar Prosseguimento Com a nossa série Gravadoras Que pertenceram Aos intérpretes evangélicos Você não pode perder Meu querido Minha querida Amanhã Amanhã de 15 Até as 16 horas E é claro Que você não pode perder Meu querido Minha querida Vai ser benção de Deus Para mim Para a sua vida Em nome de Jesus Muito bem Enrecadado nesse momento Agora faltam 6 minutinhos Para o meio dia Vamos agora Nesse momento Dedicar o próximo louvor Do cantor Rogério Reis Para a minha mãe Nessa Saraiva Que está lá Na casa da irmã Nenê E que também vai Vai fazer os últimos retoques Para a nova casa Da nossa querida irmã Maria Que 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 ela está se recuperando Aos poucos Para Que ela está se recuperando A cada dia mais Para a glória de Deus Mas Vamos dedicar para a minha mãe Esse belíssimo louvor Que ela gosta tanto Do Rogério Reis Esse lindo louvor Face a face Vamos de louvor Que voltaremos já Com muito mais Para vocês Enquanto isso Vamos chegando Para o vídeo Vamos chegando também Compartilhando E ficando conosco Até o finalzinho Da nossa edição especial Do nosso programa Melodias Inesquecíveis Vamos de louvor E voltamos já já Não Vamos ver Vamos lá. De reina, pleno gozo, desfrutando o seu amor, face a face, rei de vê-lo. Quando vierem glória e luz, face a face, lá na glória, rei de vê-lo, meu bom Jesus. A glória e luz, face a face, que alegria há de ser, viver assim. Vendo o rosto tão querido, de quem morto foi por mim. Face a face, rei de vê-lo, quando vierem glória e luz. Face a face, lá na glória, rei de vê-lo, meu bom Jesus. E de vê-lo, meu bom Jesus. Muito bem queridos, agora 11 horas mais 58 minutinhos. Você acabou de ouvir este belíssimo louvor com o cantor Rogério Reis, interpretando a canção Face a Face. Que essa foi para minha mãe, Nessi Saraiva, que está lá na IPA Nenê, mas também está ligadinha também na nossa programação da FA Produções. Agora, se exatamente falta um minutinho para o meio-dia, já estamos quase já caminhando para os minutos finais da nossa edição especial de hoje do nosso programa Melodias Inesquecíveis. Mas ainda temos ainda mais petições musicais para atender na íntegra desta edição de hoje do nosso programa Melodias Inesquecíveis, meus amados e queridos irmãos. Lembrando também aos irmãos que neste domingo, de 13 até as 13h30, você não pode perder também a nossa live de louvor na minha voz. Inos que marcaram a época, você não pode perder, meu querido e minha querida, neste domingo de 13 até as 13h30. E é claro que eu contarei com a sua companhia, com a sua audiência, interagindo conosco em nossa live de louvor na minha voz. Inos que marcaram a época, meus amados e queridos irmãos. Você não pode perder, meu querido e minha querida, vai ser bênção de Deus para mim e para a sua vida, em nome de Jesus. E olha aí, a nossa querida amiga Ariana Lima chegou chegando e já atendemos seu louvor já de início na íntegra, hein? Minha amiga querida Ariana Lima, e que logo mais lá no nosso canal do YouTube, você vai ouvir com muito prazer seu louvor já atendido com muito prazer na nossa edição especial do nosso programa Melodias Inesquecíveis, atendendo as perdições musicais de nossos amados e queridos irmãos. Muito bem, queridos, e agora vamos, vamos agora nesse momento dedicar o próximo louvor, é, vamos dedicar o próximo louvor para a nossa querida irmã Edna Moraes, lá de Recife, no Pernambuco, meus amados e queridos irmãos. É, lá de Recife, no Pernambuco, porque ela gosta muito desse louvor da cantora Valmira Correia, Mulheres Guerreiras. Vamos ouvir esse louvor e voltaremos já com muito mais pra vocês, meus amados e queridos irmãos. Vamos chegando e vamos compartilhando, meus amados e queridos irmãos, e ficando conosco até o finalzinho da nossa edição especial do nosso programa Melodias Inesquecíveis. Vamos de novo e voltamos já já com muito mais pra vocês. Vamos lá, vamos lá. Eu não sei o teu endereço, o teu nome eu também não sei. Mas conheço o Deus do impossível, que tua história conhece tão bem. Ele está passeando na igreja, aproveita pra nele tocar. O calor do Espírito Santo já encheu de glórias de santo lugar. Hoje tem milagre, tem libertação, tem cura divina, também tem unção. Tem portas abertas, é só você crer. Hoje tem documento assinado pra você. Anjos passem lendo, posso contemplar. Lá na tua casa ele foi visitar. Recebe teu milagre, porque hoje é o dia de você cantar. O calor do Espírito Santo já encheu de glórias de santo lugar. O meu Deus que caiu de guerra, que nunca perdeu em batalha. Ele entrou na fornalha de fogo, lá em Jericô derrubou as muralhas. Deu um filho ainda sério. Lá no Egito ele abriu o mar. Cumpriu promessa que fez abraçar, em sua delícia ele a fez gerar. Hoje tem milagre, tem libertação, tem cura divina, também tem unção. Tem portas abertas, é só você crer. Hoje tem documento assinado pra você. Anjos passeando, posso contemplar. Lá na tua casa ele foi visitar. Recebe teu milagre, porque hoje é o dia de você cantar. Canta, mulheres guerreiras. Coloca essa cor a sorrir. Canta porque tua vitória já foi decretada aqui neste lugar. Hoje uma nova história. Começa a se inscrever. Tem novidades chegando da parte de Deus pra você. Hoje tem milagre, tem libertação, tem cura divina, também tem unção. Tem portas abertas, é só você crer. Hoje tem documento assinado pra você. Anjos passeando, posso contemplar. Lá na tua casa ele foi visitar. Recebe teu milagre, porque hoje é o dia de você cantar. Canta, mulheres guerreiras. Coloca essa cor a sorrir. Canta porque tua vitória já foi decretada aqui neste lugar. Hoje uma nova história. Coloca essa se inscrever. Tem novidades chegando da parte de Deus pra você. Canta, mulheres guerreiras. Coloca essa cor a sorrir. Canta porque tua vitória já foi decretada aqui neste lugar. Hoje uma nova história. Aí, aí, meu querido Gerson Mota, ligadinho conosco. Deus abençoe a sua vida, grandemente a sua vida em nome de Jesus. Eita, maravilha de Deus. Vamos continuar na segunda parte, meus amados e queridos irmãos. A primeira parte vai estar também lá no nosso canal do YouTube da FA Produções. Só um instante, meus amados e queridos irmãos. Só um instante. Vamos já voltar aqui com a segunda parte do nosso programa. Só um instante, meu nome de Deus. E aí, meus amados e queridos irmãos.